Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado na última quarta-feira, o Instituto Moreira Salles organizou o primeiro Cine Consciência, com atrações e debates até o final desta semana. Diante de tantas questões culturais e históricas dentro do Brasil, eu acho que faz necessário essa lembrança. Então, a gente, com o Cine Videoclube aqui, pensou em, por que não, a gente fazer um especial, guardar uns quatro filmes, para repensar, trazer um pessoal para fazer um debate legal a respeito dos longa-metragens. O filme da vez foi o longa-metragem Quilombo, do diretor Cacá Diegues. Você está maluco? Ele estava matando o Sr. Ororoba. Eu não ia deixar ele matar o Sr. Ororoba. A história se passa em Pernambuco, por volta de 1650, onde um grupo de escravos se rebela e ruma ao Quilombo dos Palmares. Eu nasci aqui, não conheço outra terra. A África está longe. A África está longe demais. Ela tem razão. Nós três viemos de Palmares e vamos voltar para lá. Um filme bastante interessante para o pessoal, que vai comentar não somente sobre o preconceito racial, mas a inserção do negro, definitivamente, em vários contextos. Acho que vale a pena dar uma espiada. Uma das responsáveis por conduzir os debates sobre os filmes é Maria José de Souza. Eu faço parte da militância negra nacional. E nós tivemos uma luta a partir da abertura política. E em cima dessa abertura política, nós trabalhamos pelo direito dos negros, pelo direito de cidadania e também pelo direito de nós revermos a história do Brasil. Apesar de a sessão de Quilombo ser passada um dia após o da consciência negra, o público que compareceu ressalta que todo momento é hora para respeitar ao próximo. Tinha que ter dia da consciência humana, de todo mundo. Isso aí foi só uma comemoração. Agora, a consciência tem que ser praticada diariamente. Tinha que ter dia da consciência humana, de todo mundo.